oi pessoal tudo bom com vocês? ai pessoal quem não me conhece meu nome é Adelico Correia seja bem vindo ao nosso canal ai pessoal todo ano eu faço a limpeza na cana esse ano é diferente eu estou aqui fazendo nova limpeza se não fizer limpeza as canas fica tudo fininha fica feia para fazer uma limpeza nela ela vai revigorar é muito importante a limpeza eu tiro as canas fininhas que não desenvolveu ai vou tirando dei só as canas as canas bonitas ela tem uma espininha eu tiro fora vou tirar as palhas essas palhas eu junto no monte no quintal não jogo fora isso ai vai servir de adubo ela vai decompor ai vai virar matéria orgânica aí depois espalho no quintal nas plantas o quintal fica sempre cheio de matéria prima nele é sempre estercado eu não jogo essa espalha fora eu junto no monte e fico decompondo olha lá quantas folhas tem quantas palhas de cana eu vou juntando um monte e deixo olha que linda paisagem tem minhas bananeiras vou acabar de fazer limpeza uma moitinha pequena de cana essa cana aqui enquanto eu eu chupo dela faço um caldo eu tenho minha sovaca ali enquanto eu faço um caldo ali o meu pai que gosta eu faço caldo pra ele lá e aí tem muita sujeira pra dar muita palha arranca tudinho e tá ficando bonito essa cana é fininha danada cortando se não cresceu eu não cresço mais como é que as outras desenvolveram tá bonita como é que as outras desenvolveram tá bonita mais cheiro mais aparece mais cheiro mais aparece mais cheiro mais aparece aí derrota visão ó e aí e aí e aí e aí É isso aí pessoal, tchau, um abraço, até a próxima, Deus quiser, tá todo mundo com Deus. Se for inscrito no canal, se achar que eu mereço a inscrição, se inscreva então no canal, desde já, muito obrigado, tchau.